Mais uma vez eu vim aqui implorar amor Mas você não quer me dar valor e talvez Eu vou ali cheio de rancor Porque mais uma vez tu me esnobou Ela joga no talentin' Tu sabe o que perdeu, agora tu quer dar pra mim Ela joga no talentin' Tu sabe o que perdeu Ela joga no talentin' Tu sabe o que perdeu agora Ela joga no talentin' Tá de cara fechada por quê? Me explica o que aconteceu Eu achei no que tava bafando Mas essa fofoca não favoreceu Desconfiou, investigou Outra é pior que polícia civil Tá sabendo além do que queria Todos os contatos ela já descobriu Eu não, não tô passando batido Sabe como é mulher? Quando ela quer descobre até o que não quer Eu não, não tô passando batido Sabe como é mulher? Quando ela quer descobre até o que não quer Eu não, não tô passando batido Sabe como é mulher? Quando ela quer quando ela quer MCFrog Ptj Lançando mais uma novidade pra ela De novo vem com essa conversinha Já tô cansado da patifaria Minha paciência já passou da linha Eu tô bolado, vou seguir minha vida Pra mim já deu E eu quero ser feliz E não me importa o que tu diz É que o tempo passou, a catraca girou E elas aproveitou A festa que você deixou Então pra mim já deu E eu quero ser feliz E não me importa o que tu diz É que o tempo passou, a catraca girou E elas aproveitou E a festa que você deixou Yuri BH A A 2 M M BH Sheik é o fraco da aspirança hmael B задачa B B 1 2009 0 0 r